Rapaz, tá uma batalha enorme entre as redes porque elas descobriram a importância de negociar a criptomoeda de forma descentralizada. E principalmente com todas essas restrições que alguns governos estão impondo para as corretoras centralizadas. A Polygon, por exemplo, tem a ajuda da QuickSwap, que hoje é a sua principal exchange descentralizada. Só que a equipe por trás da QuickSwap tá pra lançar uma nova DEX, mas utilizando a rede da Kava. E se você curte essa rede, saiba nesse vídeo como esse projeto pode ajudar a rede Kava a conquistar o seu espaço no mercado. Então como eu falei aqui, a equipe que construiu a QuickSwap na rede da Polygon tá trabalhando em uma nova DEX, mas só que na rede da Kava, e o nome dessa DEX é Kinetix. A gente sabe que em cada blockchain tem a sua DEX de destaque. Na Polygon nós temos a QuickSwap, na Árbitro nós temos a GMX que ajudou no seu crescimento, na Optimism nós temos a Velodrome. E agora nós temos a primeira DEX na rede da Kava, que é a Kinetix. Antes de entrarmos nesse assunto da Kinetix, vamos entender primeiramente o que é a Kava. A Kava é uma blockchain de primeira camada que faz parte do ecossistema da Cosmos. O seu objetivo é fazer uma ponte entre a rede da Cosmos e a rede da Ethereum. Enfim, cara, trazer uma interoperabilidade entre essas duas redes. A Kava já tem um ecossistema bacana, e tá aparecendo aí boa parte desse ecossistema pra vocês na tela. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse ecossistema. Tem uma informação muito importante aqui, cara. Se você acessar aqui o site de portal de transparência da Tether, você vai ver que a Kava tá entre as redes autorizadas a emitir o dólar Tether. E tem aqui, ó, 90 milhões de dólares autorizados pra emissão do token USDT. Então a gente não tá falando aqui, meu amigo, de um projeto pequeno. A ATH da Kava foi de 9 dólares, e hoje ela tá aí, ó, 170% do seu preço mais baixo. Ou seja, é um token que não tá muito esticado nesse período de bear market, e tem potencial de entregar de 7 a 10 vezes no próximo ciclo. Atualmente, a Kava tá com um volume de quase 7 milhões de dólares nas últimas 24 horas. E tá listado em boas corretoras, ó, como vocês podem ver aqui, as principais exchanges em que ela tá sendo negociada. A Kava também tem uma proposta de descentralizar a tomada de decisão, como nós podemos ver aqui, ó. A lista de validadores, o link vai tá na descrição do vídeo. E aqui nós temos as propostas que estão aprovadas, ou até mesmo aguardando a aprovação. Mas chega de falar de Kava, vamos falar aqui sobre TechPix. Magnetics é uma DEX que vai ser lançada muito em breve na rede da Kava. E ela promete ser a principal DEX dessa rede. Não tem uma data exata pro seu lançamento, mas tá marcado agora pra essa segunda semana de agosto. E é óbvio que ela vai ter um token, que é o KFI, que tem o seu lançamento previsto agora pro dia 23 de setembro. E como que vai ser esse modelo de DEX da Kinetix? A Kinetix é uma plataforma de negociação de derivativos com contratos perpétuos, que nunca expiram. Provavelmente, o modelo dessa exchange vai ser no padrão da GMX. Até porque esse protocolo da Kinetix é um fork da GMX. Onde você consegue negociar suas criptomoedas com vários recursos que você encontra nas corretoras centralizadas, mas com a proposta descentralizada, sem KYC, conectando a sua carteira. A expectativa dos caras é que esse lançamento da Kinetix venha alavancar aí o ecossistema da Cosmos, venha trazer mais liquidez. Assim como a GMX ajudou a árbitro com um aumento de 162% no volume de negociação. Uma coisa que eu sempre aviso aqui pra vocês, nesses projetos de exchange descentralizadas, além do risco, que isso é uma coisa muito importante de deixar bem claro pra vocês aqui, é a oportunidade de você receber algum tipo de airdrop, por ser um dos primeiros a interagir com essa exchange. E pelo que eu entendi, isso também vai acontecer na Kinetix. Então fiquem de olho nesse projeto, porque como eu falei pra vocês, o site vai ser lançado agora nessa segunda semana de agosto. E o token vai ser lançado no dia 23 de setembro. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do Twitter da Kava e da Kinetix pra você acompanhar. Também pra te ajudar a não perder isso, tem o link do Telegram da Kinetix, que você acessa na descrição desse vídeo. Agora eu quero te convidar a assistir mais vídeos aqui no nosso canal. Tem um curso aqui, cara, chamado Bitcoin do Zero, pra você aprender a entrar nesse mercado de criptomoedas. Em breve vai ser atualizado, tá pessoal? Tamo trabalhando aqui tipo bicho pra que isso aconteça.